Estrelas tão pequenas Tão perto que jamais poderia esquecê-las Brilhando e cantando Estrela, minha estrela Faz fluir cada acorde Como uma poesia Leve como magia Não sei se você existe Mas sei que está aí Queria que você vivesse Da mesma forma que te vi Uma estrela bem pequena Só pra mim sempre assim Quero te encontrar Preciso te tocar Minha estrela me deixa em quebrar Faz fluir cada acorde Como uma poesia Leve como magia Não sei se você existe Mas sei que está aí Queria que você vivesse Da mesma forma que te vi Que te vi Não sei se você existe Mas sei que está aí Queria que você vivesse Da mesma forma que te vi Te vi Te vi Te vi Te vi Te vi Estrelas Estrelas Tão pequenas Estrelas tão pequenas Tão perto que jamais poderia esquecê-las Brilhando e cantando Estrela, minha estrela Tchau, tchau